Fala, youtubers! Eu sei que o carnaval tá chegando, porém as férias já acabaram. É, eu sei, tem gente que acha ruim e tem gente que acha péssimo. Que? Tem gente que acha bom... Tem maluco pra tudo, né? Deve ter alguém que acha bom. E tem gente que acha bom mesmo, e seja lá o que você acha sobre isso. As aulas estão aí e é disso que a gente vai falar agora. Mas antes de começar esse vídeo, você aí que tá assistindo, se inscreve pra dar aquela força pro canal e ter meus vídeos toda semana na sua caixa de inscrições. Bora pro vídeo. Tem muitos adultos que já nem sabem mais o que é estudar, eles acham que voltar pra escola é uma coisa bem simples, né? Tipo, um dia tá sem e outro dia tá com. Cadê aquela animação de primeiro dia de aula? Mas cara, não é nada assim. Eu sei, mas pensa pelo lado positivo. É uma ótima oportunidade de você fazer bons amigos. Olha que legal. Escola, 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 escola. Primeiro eu quero deixar bem claro aqui que o fim de férias do final de ano não tem nada a ver com o fim de férias do meio de ano, né? Tá todo mundo certo disso. Isso porque as férias do meio de ano é tipo um descanso. Só uma respiradinha, depois você vai dar continuidade de onde você parou, a não ser que tenha ficado de recuperação. Aí, irmão... Repetir de ano, fazer o quê? E agora vocês vão ter que me aguentar. Fé na tábua. Já as férias de final de ano é tipo um ciclo se fechando. Tá ligado? É como se você estivesse correndo uma maratona e chegado no final e ganhado sua medalha. Eu sei que a maioria ganha uma medalhinha de participação, até porque ninguém é bitolado igual a Gabi, né? O mais importante é o conteúdo. Qualquer um que ainda esteja na escola sabe que a volta às aulas significa um recomeço, né? O primeiro dia de aula pode determinar todo o seu ano letivo. Como vocês podem ver, meu look continua impecável pra não passar despercebida no primeiro dia de aula. Eu duvido muito que os valentões da sua escola, os melhores alunos da escola, os tops dos tops tenham mudado depois dessas férias, né? Então, desculpa a novidade, mas você ainda vai encontrar com eles na escola. Eu acho bom você saber que esse é meu território. O que você tem que fazer é descobrir por que as pessoas que te incomodam gostam de te incomodar. Ou porque aquela pessoa que você queria chamar a atenção talvez nem te note. Todo mundo se arranjando menos eu mesmo. Mas você tem que saber de uma coisa, tá? Você só pode mudar aquilo que não for importante pra você. E se alguém pega no seu pé por causa, sei lá, da sua roupa, do seu cabelo, do seu jeito de falar, mas você se sente bem e confiante do jeito que você é, cara, continua assim. Lembra da primeira dica. Autoconfiança. Agora se, sei lá, sua mochila é vermelha, com unicórnios e dragões, isso chama a atenção de algum brigão e você não tem apego nenhum, irmão. Troca de mochila. Preciso seguir a lista. Autodefesa. E eu sei que falando assim parece muito fácil, né? Mas também é uma coisa muito pessoal. Então toda vez que as aulas voltarem, para, vê o que dá pra melhorar, o que precisa mudar pra começar o seu primeiro dia de aula com o pé direito. É um fracote mesmo. Droga, nada dá certo. Bom, galera, essa foi a dica de hoje. E se você gostou, clique em curtir. Se ainda não for inscrito, se inscreve no canal pra dar aquela força e não se esquece de ativar o sininho pra receber todas as notificações. Fechou? Fui. Boas aulas, bebê. Boas aulas, bebê.